E essas mudanças de temperatura, a gente estava com elas mais altas, agora mais frio faz com que a nossa imunidade baixe. Você sabia que 70% das internações em UTIs no Hospital Infantil Joana de Gusmão, aqui em Florianópolis, são por doenças respiratórias, como por exemplo, bronquiolite, que pode ser perigosa para os menores de 2 anos. Olha só. Apesar de mais comum, entre abril e agosto, em março deste ano, o Matheus, de um ano e três meses, foi diagnosticado com bronquiolite. Com o nariz escorrendo, um catarro, e logo em seguida eu já notei a dificuldade dele em respirar, eu notei pela barriguinha dele que ele fazia bastante esforço para respirar, e na garganta. A mãe conta que os sintomas iniciaram duas semanas após começar a frequentar a creche. Primeiro, o quadro foi de uma tráqueobronquite, que evoluiu para o motite até chegar a bronquiolite, que resultou em uma internação por cinco dias. Desde o início do ano, 1.063 crianças foram internadas por síndrome respiratória aguda grave, em enfermarias e unidades de terapia intensiva apenas aqui no Hospital Infantil Joana de Gusmão, sendo que 70% das internações em UTIs foram causadas por doenças respiratórias. Ele é transmitido de pessoa para pessoa por gotículas, secreção respiratória que a gente emite na fala, no espirro, na tosse. Em crianças maiores de dois anos e adultos, a doença se manifesta como um resfriado. O perigo maior é para as menores. Nas crianças pequenas, causa estragos muito maiores, que é essa inflamação nas vias aéreas. A bronquiolite pode causar uma insuficiência respiratória, inclusive pode levar a óbito. A criancinha muito jovem tem pouca musculatura, que vai ajudar ela a fazer a força para respirar, e se ela ficar muito tempo nesse quadro de insuficiência respiratória, ela entra em fadiga respiratória e para de respirar. O diagnóstico é feito por meio de exame físico em consulta médica. Diante dos sintomas mais graves, é necessário procurar atendimento em UPAs ou hospitais o mais rápido possível. Não consegue se alimentar devido ao desconforto respiratório. A criança que tosse e vomita muito não consegue se alimentar também. Ou a criança que manifesta sinais de desconforto, está respirando mais rápido que o normal, aparecendo as costelinhas, descendo e subindo. Sendo que a melhor prevenção é evitar que a criança se infecte. Então, a criancinha de um, dois, três meses, ela não deve receber visitas na sua casa. A criança não deve frequentar lugares com muita aglomeração, para não se contaminar. E sempre quando vai ter um contato, uma visita, higienizar as mãos, evitar receber visitas de pessoas doentes, isso no primeiro, segundo ano de vida. E tem coisa pior, gente, que criança doente. É difícil dar remédio. Quando precisa levar para o hospital, então, é muito difícil, né?